E no São João do Anauar, os brincantes podem encontrar aí, ó, uma feirinha de artesanato com micro e pequenos empreendedores, né? Com barraquinhas de artesanatos, produtos naturais, diversos deles aí, vindos pelo Cetraves, né? Tudo que o brincante procurar aqui na feirinha, ele vai encontrar desde o artesanato a produtos naturais. E hoje, nessa oportunidade, vamos falar com ela, né? Qual o seu nome, minha querida? Rosângela. Rosângela, fala um pouquinho pra gente dos produtos que você tá trazendo hoje pro São João do Anauar. Olha, nós estamos principalmente com artesanato indígena, com a cultura daqui. Então, vamos buscar o máximo que a gente puder da cultura de Roraima. Aqui nós temos taurepangues, o apixana, nós temos... Ianomami só temos uma peça, mas nós temos o aral, que são as cestarias. Temos também licores, cachaçinhas, temos os brindos, imãs e temos a cestaria, todo artesanato possível que puder aqui dentro de Boa Vista, aqui nós temos. Todos os produtos artesanais locais, é isso? Locais, totalmente local. Feito exatamente pelas nossas indígenas. Para quem tá por aqui pelo evento, fala pra gente o nome dessa barraquinha e aonde localizar. Hoje é artesanato indígena, você nos encontra lá na Vili Roy, na Praça da Moca. Quando a gente sair daqui, a gente tá por lá. Fica à vontade, sejam bem-vindos. Venham aqui pro evento do governo, tá muito bom. O arraial tá maravilhoso, a expectativa tá muito boa. Pode vir, fique à vontade. E nessa festa maravilhosa, não poderia faltar a tradicional apresentação das quadrilhas juninas. E o público, com certeza, compareceu em peso. São João do Anauá, a festa da família roraimense. E daqui a pouquinho, no quarto dia de evento do São João do Anauá, teremos o show dela, a nossa estrela roraimense, Marília Tavares. E é hoje, hein? De fevereira. Estou ao lado dela, a estrela roraimense Marília Tavares. Marília Tavares, como você se sente? Sabendo que você recebeu o título de culpada de causar aí tanta sofrência ao povo roraimense e também no mundo, né? Com essa voz maravilhosa e com sucesso, estão sendo emplacados sempre em primeiro lugar. Gente, deixa eu falar pra vocês, eu aceito essa culpa com todo orgulho. Mas é maravilhosa a sensação de todo mundo ter abraçado a música junto comigo, a música é maravilhosa. Todo carinho de roraima e meu coração fica quentinho, gente, com todo carinho de vocês. Amo todos vocês, como se fossem vocês, já falei. Se não fossem vocês, não estariam onde eu estou hoje. E ó, aceito o título de culpada sim. E no quarto dia de festa, a multidão se reuniu para prestigiar esse, que é o maior São João da região norte. E com a atração especial de hoje, show dela, estrela roraimense Marília Tavares. Estamos apenas no quarto dia de festa, temos aí mais dois dias de festa. Se você ainda não veio prestigiar o São João do Anauá, convido você de casa. São João do Anauá, a festa da família roraimense. Com imagens de Carlos Moura, Valéria Silva, faruora da verdade em Roraima. Tchau.